Olá, queridos seres de luz, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, recebê-los todos pra um café comigo logo cedo, né? Quero agradecer a cada um de vocês pelos likes, pelas inscrições, enfim. Também queria pedir um favor pra vocês. Eu tenho recebido, acho que foram três ou quatro pessoas que mandaram mensagem pra mim no WhatsApp e eu também li no comentário de um dos vídeos que diz que no vídeo do dia 10, as pessoas viram logo no início do vídeo, acho que dois, três minutos, ou bem no início, não sei bem, viram uma cigana comigo e que meu rosto estava assim transformado, que eu estava diferente, que eu estava muito iluminada. Então, se vocês tiverem um tempinho, dão uma olhada lá no vídeo do dia 10 de julho e deixem lá o comentário. Se vocês também viram alguma coisa estranha, se vocês também perceberam, claro que eu sinto os ciganos comigo, né? Então, eu não presto atenção se eles estão realmente, né? Eu sinto eles, eu sinto, claro, eu sinto eles estão comigo e às vezes eu vejo eles na minha frente, mas eu não me lembro de ter visto nesse dia 10, até depois eu também vou dar uma olhada no vídeo. Então, eu gostaria que vocês fossem lá no vídeo do dia 10, dessem uma olhadinha e me contassem aqui no vídeo de hoje o que vocês viram lá, se viram alguma coisa. Você não viu o vídeo do dia 10? Vai lá, dá uma olhada, curta e depois me conta, tá? Eu quero agradecer cada um de vocês pelo carinho que vocês têm por mim e dizer que vocês são muito, muito importantes pra mim. Hoje nós vamos fazer um tema que as pessoas me pedem bastante. Deixa eu ver como é que é a pergunta aqui. O que essa pessoa pensa e não me diz? O que passa na cabecinha desse ser, mas ela não me conta, ele não me conta o que que acontece, né? Eu tenho tido, assim, várias sugestões, às vezes as pessoas me escrevem a história delas pra mim, resumindo, pra mim fazer a pergunta, né? Porque às vezes você sente que a pessoa sente algo mais por você, a pessoa se afasta, mas não consegue ficar afastada, ela sempre volta, ela sempre vem, ela diz que acabou, depois ela manda uma mensagem e aí é aquele vai, vai, vem, chove, não molha. Vamos descobrir por que isso, por que que essa pessoa, esse ser mágico, não diz a verdade, o que vai lá dentro do coração? Ou será que essa pessoa mesmo não sabe o que acontece? Vamos descobrir? Vou baixar a câmera e juntos vamos, olha, a interpretação dos três montinhos. Eu vou fazer montinho, peguei esse olho grego, vou pegar o palo santo, o olho grego e essa boca, tá? Ai, que delícia, ai, Sônia, não, que Sônia, Lúcia, que delícia esse palo santo, eu amo demais. Eu vou usar o mesmo baralho para os três montinhos, tá? E também vou pegar uma mensagem do Sopro Cigano e um conselho do Lorde Ganesha, tá? Vamos ver o que essa pessoa diz aqui e, na verdade, ou não diz, né? O que acontece de verdade. Vamos descobrir? Olha só, são os três montinhos, vocês fazem a prece de vocês, pedem permissão ao anjo da guarda de vocês e da pessoa. Quero pedir a Deus Todo-Poderoso que me ajude na interpretação das cartas ciganas, que eu possa mais uma vez servir de instrumento. E a todo o povo cigano, eu agradeço a presença aqui na mesa. Ops, tchau! Vamos lá? Eu vou separar o montinho de número dois e o montinho de número três, que é a boca. Vou começar pelo olho grego, o montinho de número um. O que essa pessoa sente e não diz? Vamos lá? Desculpa, pessoal. Vamos ver a energia da pessoa com relação a vocês. A imperatriz. A imperatriz é aquela mulher sábia, aquela mulher conselheira. É uma carta extremamente positiva, tá? Vamos ver o que ela tem a dizer aqui. Exatamente, é a carta que mostra uma pessoa bem alerta, bem positiva, muito boa. Vamos ver o que essa pessoa pensa e não diz para vocês. Essa pessoa, com relação a vocês, aqui é bem claro que ela tem muita paixão, tá? Existe uma paixão muito forte, mas também é um sentimento que está se aprofundando, um sentimento cada vez mais forte. E ela tem medo de dizer e de revelar isso para vocês, ok? A cabeça dela anda bem confusa, ela não entende o porquê desse sentimento. Olha, aqui aparece vocês dois, tá? E eu vejo essa pessoa bastante desgastada, bastante triste por conta dessa situação. Então, nesse montinho número um, é uma questão de tempo para essa pessoa realmente achar o norte dela, né? Ela realmente poder vir para vocês. Não demora muito, o relógio aparece e mostra muito isso. O relógio. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre o relógio, da carta do relógio, né? Tempo, tempo, temos que ter paciência, tudo a seu tempo, né? A pessoa está vindo, está a fim de realmente encarar tudo, de se arriscar para chegar e para dizer para vocês esse sentimento, tá? Ela, por hora, ela não diz porque ela não tem, ela também não tem certeza. Ela sabe que algo está mudando, algo está se firmando, mas ela não tem certeza. Ela se sente insegura e isso faz com que ela também fica, às vezes, meio desgastada. Ela se sente meio mal com essa situação, né? E o sopro do baralho cigano diz Preste mais atenção no amor, tá? Olhe para as pessoas, olhe para o lado bom das pessoas que estão com você, tá? As pessoas que você encontra, não veja só o lado crítico, veja o lado bom, veja os sentimentos, tá? E isso também atrai muito mais a pessoa para vocês. Se vocês vêm apenas os defeitos e vocês passam a reclamar Ai, por que você não fica mais comigo? Ai, por que isso? Ai, por que não isso? Ai, por que não tá aquilo? A pessoa tende a se afastar. Então, olhe bem, olhe o lado bom, olhe as vantagens que esse relacionamento traz para você. Por que você quer estar com essa pessoa? Por que essa pessoa se tornou tão importante para você? Se você só vê o lado crítico dela Então, por que que você está junto? Né? Muitas pessoas encontram alguém, conhecem alguém E logo em seguida querem mudar a pessoa Ai, eu queria que você fosse assim Ai, eu queria que você risse mais Ai, eu queria que você se jogasse da escada Qualquer coisa, né? Quando a gente ama alguém, a gente não tem que querer que a pessoa mude A pessoa é aquilo que ela é E eu sempre digo, aquela pessoa que muda por alguém Não dá certo, não Porque toda pessoa tem seu próprio carácter Como se diz aqui na Holanda Enfosferliste harma noite carácter Noite estreita Ou seja, uma raposa, ela pode perder o pelo Mas ela não perde o carácter dela O eu dela O ela O próprio eu dela, né? O eu Então, o que eu quero dizer com isso É que nós não devemos sempre criticar o outro, tá? Pelas inseguranças Pelas dúvidas Pelo silêncio da pessoa Nesse momento, essa pessoa realmente está mais em silêncio Porque ela está insegura Porque esse sentimento saiu um pouco de forma diferente Do que ela gostaria que tivesse saído, entende? E isso faz com que ela está mais quieta Mais, né? Então, é isso que essa pessoa gostaria de dizer pra vocês Que vocês a respeitassem E respeitassem esse sentimento dela Pra que ela pudesse Digerir esse novo na vida dela, entende? Vamos ver o que o Lorde Ganesha Em sua infinita sabedoria tem a dizer Harmonia Procure viver em harmonia Faça com que vocês possam ficar mais harmoniosos Aceitando um defeito Os defeitos do outro, entendem? E respeitando esse limite que a pessoa tem, né? Porque se você gosta Você respeita Ninguém muda ninguém por gostar E ninguém muda por ninguém, tá? Muda momentaneamente Mas aí depois volta o caráter E aí, muitas vezes A gente já casou Já teve filhos e blá 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 E acaba vendo que não dá Que a pessoa realmente é aquela pessoa Que tinha os defeitos Que vocês não gostaram E que é essa pessoa Que uma vez Se propôs a mudar por vocês Não Ninguém aguenta isso por muito tempo Ninguém aguenta uma mudança muito A pessoa é aquilo que ela é Ela tem o caráter dela, tá? Ela pode lapidar Você pode lapidar um diamante, né? Mas você não pode Transformar o diamante Numa pirita, por exemplo Entendeu? Você pode lapidar Mas você A pessoa pode melhorar Pode ser menos Menos, sei lá Mas ela não pode A essência dela Sempre vai ficar a mesma Respeite isso Para que vocês possam viver em harmonia Ok? Essa foi a interpretação Do montinho de número 1 Do olho grego Agora nós vamos para a interpretação Para quem escolheu o palo santo Montinho de número 2 Por isso que lá apareceu a imperatriz, né? Dizendo que Sua infinita sabedoria, né? Ela pode Ela sabe exatamente o que ela quer Ela é daquele jeito Ela é forte Ela é determinada, né? Peguei as cartas erradas Cristal O que eu queria mesmo Era as cartas da energia Vamos lá A imperatriz E o imperador Agora Para o montinho de número 2 O imperador, tá? A energia do imperador Pegamos aqui Do Lorde Ganesha Para quem escolheu o montinho de número 2 Do palo santo A energia do imperador O imperador é a pessoa Que não entra numa guerra Para perder É aquele cara forte E determinado Absoluto, tá? Quais são os sentimentos? Por que que essa pessoa Não diz O que sente de verdade? Por que que ele se esconde Atrás De uma máscara, né? De um escudo E não diz o que Qual é a do cara Qual é a da garota Afinal Muitas vezes Nós vemos Estampado no rosto De alguém A paixão O desejo Mas a pessoa Luta contra isso Vamos ver O que que acontece aqui Nossa Senhora Aqui eu vejo O casal, né? Os encontros Essa pessoa aqui Que vocês trouxeram A mesa Que vocês puxaram A mesa Ela quer apenas Encontros Opa, peguei a carta Errada A carta central Encontros Aqui, tá? Ela veio para a vida De vocês Realmente Para viver Esses encontros Essas Isso pensa ela, tá? Ela quer só viver Os encontros Ela tem o livre O arbiter dela E ela, na verdade Ela quer algo Mais sério Com vocês Ela se sente Bem com vocês Só que ela Prefere manter Nos encontros Talvez ela tenha Uma outra pessoa Talvez ela esconda Segredos Porque depois Olha só Vocês são A felicidade dela Sem sombra de dúvida E ela é A felicidade de vocês Só que essa pessoa Guarda segredos E esses segredos São justamente Olha aqui Duas vezes A carta dos segredos, né? Esses segredos Ela indo Ela tenta Ela até quer Porque ela se sente Bem com vocês Mas essa pessoa Que muito provavelmente Tem uma outra família, tá? E aí Significaria para ela Fazer essa mudança grande Isso ela não quer Na vida dela, ok? Ela quer ficar Nessa zona de conforto Ela se sente bem Ela se sente Em casa Com vocês Vocês dão todo aconselho Todo carinho Todo aquele amor Mas aqui Eu vejo aqui Muita gente Que se envolve Com alguém Que já tem uma família Entendem? Então o que essa pessoa Não diz Ela não diz Que ela se sente muito bem Que ela Adora estar com vocês Porque o buquê É a felicidade O buquê é a alegria E o buquê Com a casa Que mostra exatamente isso Essa pessoa Muito feliz com vocês Mas ela não quer Ela não pode Na verdade Dizer isso Para vocês Talvez ela não queira Criar falsas esperanças Né? E ela Simplesmente Mantém esse segredo Para se autoproteger Ela tem medo De Vacilar Então ela se autoprotege Aqui Tá? Vamos ver O que que O sopro Da carta cigana Diz aqui Sopros do amor Ouça com seu coração Siga sua intuição Você costuma ouvir Aquilo que te dizem Olha só A pessoa não diz Né? E você Costuma prestar atenção Justamente naquilo que dizem Se você diz Ah eu te amo E a pessoa diz Não mas eu não te amo É isso que você vai ouvir Você não vai avaliar Os atos da pessoa Entendeu? Presta atenção Nos atos da pessoa Se a pessoa não tivesse Nenhum sentimento com você Você acha que ela Estaria se encontrando com você Saindo com você Porque aqui eu vejo Encontros Vários encontros Encontros Seguidos Né? Não é um encontro Que rolou Estava bêbada E bêbado E enfim Não Aqui realmente Mostra que tem mais encontros Então existem sentimentos Ninguém volta Batendo uma porta Que pra ela É um É Significa na verdade Se ela não tá Não tá assumindo É porque significa Algum perigo pra ela No pensamento dela É a porta Tua casa Talvez você seja Um perigo pra ela Então o que que acontece A pessoa não se encontra Seguidamente Não tem esses encontros Se ela não sente nada Por isso que você tem que Prestar atenção Nos atos da pessoa O que ela diz E o que ela demonstra Quando ela vem Quando ela vem até você Ela vem com sorriso aberto Largo Ela vem feliz Como ela vem pra você Tá? Então é isso que É isso que vocês tem que analisar Não o que a pessoa diz E sim o que a pessoa faz Por vocês Ok? Vamos ver o que o Lord Ganesha Diz aqui Freak Having Dê a liberdade Não fique pressionando Pedindo o tempo inteiro Você me ama Você me ama Mas você me ama Você me ama de verdade Pelo amor de Deus Né? A gente diz que eu te amo Quando tá lá na hora do bem bom Ou quando ganha um presente Em momentos especiais Não o tempo todo Ou no tempo Claro que quando a pessoa te liga Você diz Eu te amo Mas você não tem que cobrar Se a pessoa Você não tem que tá cobrando Isso da pessoa Dê liberdade pra pessoa Ter oportunidade De dizer pra você Ou demonstrar pra você O sentimento dela Certo? Então essa foi a interpretação Do Paulo Santo Montinho de número 2 Agora nós vamos pra interpretação Do montinho de número 3 Pra quem escolheu a boca Aqui estão os meus segredos É o meu O meu negocinho O meu USB cable Então Ai meu Deus Aqui tá o que eu nunca vou contar Até parece né Vamos lá Vamos ver a energia Pra quem escolheu a boca Chariot Aqui é uma pessoa muito Aqui nessa Chariot É aquela charrete Que por exemplo Júlio César levava Os convidados dele né Que só pessoas de alto As pessoas VIP Que podiam usar a charrete né Então assim são vocês na vida dessa pessoa Se ela não diz Yamada né Mas ela Yamada Eu sinto muito Traduzindo né É A pessoa Vocês Se vocês Se essa energia que saiu Mostra que A pessoa gostaria De pôr vocês Num pedestal Ou vocês estão botando Essa pessoa Num pedestal Que na verdade Ela não merece Vamos descobrir Aqui Vamos lá. Vou deixar a boca ali pra vocês não se confundirem, tá? Pra quem escolheu o montinho do número 3, a pedra da boca. A pedra da boca, o montinho da boca. Ai, ai, ai. Não é à toa que vocês estão no pedestal, né? Que maravilha. A energia é do Chariot. O amor, né? Aliás, o coração, a âncora, a cegonha, a árvore. E o sol, meu Deus do céu. Essa pessoa aqui tá com muito medo de falar a verdade. Na verdade, o que eu vejo aqui é uma pessoa que já sofreu muito por amor, né? O que ela gostaria de dizer pra vocês mesmo, de verdade, é que ela ama vocês imensamente. Que vocês são... Olha, o sol representa tudo aquilo que tem de bom, que pode aparecer numa carta cigana, né? O sol é fantástico. É uma carta cheia de energia, vitalidade, felicidade. É assim que essa pessoa se sente com relação a vocês. Mas ela não diz isso porque ela já sofreu muito por amor. Ela traz segredos com ela e sofrimentos, tá? E ela... E isso deixou ela bastante sugaça, bastante esperta, bastante arrisca, né? E ela não confia por conta do que ela passou por alguém já na vida dela. Então, o que ela sente é amor. Olha, e esse sentimento assusta ela porque esse sentimento está se enraizando cada vez mais, né? Está ficando cada vez mais profundo. Isso chegou na vida dela como uma novidade, algo que ela não esperava, né? E é algo novo, absolutamente novo. Mas ela virá até vocês, ela dirá pra vocês. Ela fica, ela está na vida de vocês. Ela está. Ela ama, ela pretende ficar, né? A âncora não... Desculpa, pessoal, tive que bocejar. Às vezes acontece, né? A âncora mostra pra nós que um navio não ancora hoje pra sair amanhã de manhã. Uma âncora quando é jogada pra ficar um determinado tempo no porto. E é assim essa pessoa na vida de vocês, tá? E isso foi algo que pegou essa pessoa muito de surpresa. Ela não esperava isso. Ela não tinha... Essa não era a intenção dela, amar tanto. E agora ela se vê extremamente perdidamente apaixonada. E não quer dizer... Não quer. É isso que ela esconde e não quer dizer pra vocês, ok? Vamos ver o que o sopro do amor da carta cigana diz. Olha que linda essa carta. Observe a tua força interior. Você é mais forte do que você imagina, tá? O que quer dizer isso, Cristal? Quer dizer que você deve avaliar, você deve analisar. Aqui também uma daquelas situações... Observe as atitudes da pessoa, né? Os atos, a atitude, a presteza, o que essa pessoa faz por você. Como ela tem... Olha nos olhos da pessoa. Você saberá o quão forte é o que ela sente. Às vezes não é necessário ter que repetir. Principalmente os homens têm mais dificuldade em dizer eu te amo. Mulher é até mais fácil dizer, né? Mas o homem é mais difícil. O que o Lorde Ganesha tem a dizer? The Kunst um lief der Heben. Tá? The Kunst um lief der Heben. Ou seja, é a arte de ter... De amar, de saber amar. Então, respeite e ama essa pessoa. Deixa chegar o tempo, deixa amadurecer a ideia, né? Pra ela poder dizer pra vocês, eu te amo. Sem que ela se sinta pressionada ou usada para isso, ok? Temos que aprender a respeitar a individualidade dos outros, né? Muitas vezes não é fácil porque nem sempre os... Eu, por exemplo, um dia eu estava andando nas ruas, dentro do sedã, com um cliente que... Um proprietário de vários cassinos, um homem muito rico, casado há 34 anos, a filha mais velha com 33 anos, a mais nova com 27. E nós estávamos andando e tocou o telefone e era meu filho mais velho. E eu disse... Ai, filho, eu te amo. Um beijo na bunda. Sempre digo isso para os meus três filhos. Um beijo na bunda, né? É uma expressão. E ele olhou para mim, eu tinha falado isso em inglês para o meu filho, e ele entendeu. E ele disse, se diz para o teu filho que tu ama, e eu disse sim. Eu disse para o meu filho que eu amo, porque eu amo. Entre nós é... Aí ele disse, nossa, que estranho dizer para um filho que você ama, e eu... Esse colega era da Estônia. Aí, depois eu disse... Meu marido ligou, e eu disse, tá bom, amor. Não esqueça nunca que eu te amo. Aí, de novo, ele falou assim, mas você também ama teu marido assim? Você diz isso, sim. Eu falei, sim, eu sempre digo que eu amo. Afinal, eu, né? Aí, ele disse, acho tão estranho, sou casada há 34 anos, e eu nunca disse para minha mulher que eu amo. Aí, eu disse, então, nós vamos fazer uma coisa. Hoje, ela sabe que você está aqui com nós, e hoje, quando ela ligar, eu vou olhar para você, para você lembrar que você tem que dizer a ela que você a ama. Aí, ele, ai, meu Deus. Aí, mais tarde, tocou o telefone, nós estávamos em plena reunião. Ele atendeu o telefone e disse, hi, how are you? I love you so much. E ela disse, ok, você está em Amsterdã, você deve estar num coffee shop, deve ter enchido a cara, fumado umas maconhas, porque, afinal, na Holanda, tudo pode. O que é isso? Cria vergonha. Xingou. Xingou. Brigou com homem. Você vê, é uma questão cultural, né? Então, eu cresci num ambiente de eu te amo, onde tudo é muito natural. Meus filhos, toda vez, se eu falar com eles dez vezes no dia, eles vão dizer para mim que me amam. Da mesma forma que eu digo isso para eles. Porque eu amo de verdade. Meus filhos são minha vida. Eu largo qualquer coisa para estar com eles, né? É minha notinha também. Não tem nada no mundo que seja maior que o amor que eu sinto por eles. Então, eu digo. Mas homens nem sempre estão preparados para isso. Aí eu lembro que na época o Arthur falou, tá vendo que eles estavam levando uma borrodorra da minha mulher? Ela achou que eu estava bêbada, que eu estava nas bocas de Amsterdã, porque eu estava... Aí eu falei, não, também, putz, foi um fora meu, né? Aí depois eu comecei a prestar mais atenção, porque eu também tenho... Eu digo assim para os meus amigos que eu amo de verdade, eu digo, eu te amo. Eu tenho minhas amigas que eu digo, quando elas me ligam, eu ligo, eu sempre falo, não esqueça nunca que eu te amo. Da mesma forma que eu amo vocês. Vocês são, né? Para mim, vocês são importantes. Quando alguém é importante, eu amo. Eu amo. Claro que não é o mesmo amor. É um amor diferente, é um amor fraterno, é um amor, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso é que nem sempre as pessoas conseguem dizer o que elas sentem. Que, na verdade, nós devemos respeitar esse limite, né? E observar mais as atitudes, certo? E para as mulheres que se envolvem com homens europeus, mas que nunca sabem que isso é a pura verdade. Eu não estou falando do português, do espanhol, do italiano. Eles são mais... Têm uma mentalidade mais parecida com a mentalidade latina-americana. Latina-americana. Mas o europeu aqui, o holandês, entra na farra. Meu marido aprendeu a dizer que ama e toda vez que olha para mim fala... Tchau, venha! Tchau, venha! Ou seja, eu te amo. Mas aprendeu comigo, porque... Não sabia dizer isso, não. Também foi casado há 20 e poucos anos com um alemão. Nunca tinha dito que se amavam. Eu acho tão estranho, né? Mas... Então, quem vive na... Quem é casado, quem... Ou mesmo as mulheres que estão no Brasil, que se envolvem com homens europeus, Vai demorar um pouquinho para ouvir. Eu te amo, viu? Pode apostar. E a hora que eles dizem é porque é para valer mesmo. Certo? Beijos! Vejo vocês amanhã no novo vídeo. Beijo!